Essas são as meninas da chuva. Ana Paula, Emília, Isabelle e Jarliane estão no terceiro ano do ensino médio da rede pública do Amapá e foram selecionadas para iniciar a carreira científica através do projeto nacional Futuras Cientistas. A iniciativa abre espaço para o protagonismo do público feminino nas áreas das ciências exatas. O conhecimento que a gente está ganhando é muito importante e quando a gente está de fora, a gente não faz ideia do que acontece, principalmente na área meteorológica, da chuva, do controle, então está sendo muito legal para o cliente e o conhecimento. O objeto de estudo das quatro alunas é a precipitação das chuvas. O projeto é coordenado e supervisionado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. As alunas participam de aulas presenciais e de trabalhos de campo. A imersão científica das jovens cientistas acontece aqui na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, onde as jovens alunas passam por capacitação para entender a influência e a distribuição das chuvas nos bairros da capital. O estudo também se esteide para os bairros de Santana. A escolha de estudar chuva faz parte de um projeto muito maior da SEMA, que trabalha com o monitoramento das mudanças climáticas, faz parte de todo esse projeto. A gente teve recentemente agora estiagem e queimadas e dentro da SEMA nós temos uma sala de situação que fica vinculada tanto à Coordenadoria de Recursos Hídricos quanto à Coordenadoria de Paraclimas e Serviços Ambientais. Então, todas essas vontades foram juntadas e aí nós escrevemos o projeto voltado para fazer esse processo todo que nós estamos fazendo de forma eletrônica na sala de situação para que elas pudessem fazer de forma manual dentro de casa. A coordenação montou um plano de trabalho do qual as alunas receberam todo o material didático enviado pelo projeto Futuras Cientistas. A preocupação da estrutura Jaqueline foi montar um material didático para que todas essas meninas pudessem entender o que está acontecendo e se familiarizarem com novos termos científicos e acadêmicos. Quando elas chegarem, e isso vai auxiliá-las inclusive em decidir o seu futuro acadêmico. Para a Isabelle, participar do estudo tem sido uma experiência completamente nova e de muito aprendizado. É um pouco assustador, eu admito, porque são termos que eu nunca vi antes, é coisa que a gente não vê na escola. É o que a gente vê na escola, mas um pouco mais aprofundado. Mas ao mesmo tempo eu estou animada, porque a partir do momento que eu entrar na faculdade, eu vou ter conhecimento de coisas que eu não tinha, então vai ser muito mais fácil para eu me adaptar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.